Bom, eu estou aqui com o César Rasek. Rasek é uma criação dele próprio, do César. Mas a grande sacada sobre esse jovem aqui, altoense, altos do Piauí, na região nordeste do Brasil, é que ele foi o camarada que criou, não é? A fama que lançou para o estrelato o grande Gleif Brawley, que por sinal está sumido ultimamente, né? Muita gente gostaria de saber por onde anda este ídolo das multidões. Vamos falar com o César? Deixar de muita conversa e vamos falar com o César. César Rasek, portanto, vai ser o nosso entrevistado aqui no canal Tony Rodrigues, além da notícia. César, eu queria que você falasse aí para os espectadores do canal como foi que surgiu a ideia de lançar uma pessoa com as características do Gleif para o mundo da música. Pois é, Tony, tudo bom? Tudo em paz. Beleza. Então, assim, a ideia do Gleif Brawley foi uma coisa quase que por acaso. Na verdade, eu estava fazendo, estava andando um giro aqui pela cidade e encontrei ele aqui no comércio de um amigo meu e conversando com ele, ele me falou do sonho dele, que tocava e que queria aparecer na televisão, que negócio todo. e eu já sou estudante dessa parte de marketing digital há um bom tempo, eu disse que poderia tentar ajudar ele postando e usando as ferramentas que a gente tem hoje, que é o Facebook, Instagram, YouTube, para tentar mostrar o trabalho dele para a cidade e talvez para o mundo. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, gravando alguns vídeos em alguns bares, comércios aqui na cidade. E no começo foi assim, a gente fez essa peleja com ele. E foi o que fez com que o Gleif, naquele momento, ele despontasse, né? Porque de repente ele apareceu bem em todas as mídias, televisão, rádio, internet. Assim, o grande diferencial que eu vi nele, assim, foi... Ele tinha um carisma muito grande, né? E além desse carisma, tinha a ingenuidade, você vê que as coisas que ele fazia ali, tudo era... Não era forçado. O inglês dele, que não chega a ser o inglês, ele mesmo copiava, do jeito que ele ouvia lá, ele pegava, copiava. E aí eu achei aquele ali um grande diferencial, uma coisa que a gente podia trabalhar. E aí a gente começou a focar em cima dessa parte do humor, né? Dessa parte do inglês, do introbeixo, do imbromeixo, como ele mesmo dizia. E aí foi nascendo esse personagem, e a gente foi destacando ele nas redes sociais, e de repente ocasionou todo esse... Esse que o pessoal viu aí, né? Mas o Gleif, ele anda meio sumido, né? Ele tá meio sumido esses dias. Pois é, ele fez alguns shows em São Paulo e aqui também pela região, e ele, ultimamente, ele tem passado por uns problemas de saúde. Inclusive, ele fez até algo, chegou a fazer alguns apelos nas redes sociais. E ele se encontra mais agora na zona rural. Ele mora no interiorzinho aqui, a mais ou menos 16 quilômetros daqui do centro da cidade, por nome Sobradinho. E ele tem ficado por lá. Geralmente ele vem pra cá mais na parte do sábado, ou então contém algum show em Teresina ou aqui na cidade. Mas, ultimamente, ele tá mais recolhido, cuidando mais da saúde dele mesmo. Bom, e esses problemas impedem realmente que ele tenha a rotina? O problema é a rotina, não é nem tanto cantar. O problema é ficar acordado até tarde, a maratona de eventos. Esse é que tem sido um complicador pra saúde dele? Pois é, isso mesmo. Porque você sabe que a pessoa que vive da noite, a pessoa não tem horário pra dormir nem nada. E o sono, quer queira ou quer não, é um grande agravante de doenças, de coisas desse tipo. Apesar dele não beber, não ingerir bebida alcoólica nem nada, ele é um cara tranquilo. Mas, infelizmente, tem essa questão do sono, e também ele já tá com esse problema de saúde, que às vezes tá da idade também. E como ele é uma coisa que ele nunca, talvez, teve aquele cuidado de fazer exame durante a vida dele, agora que se agravou, talvez, devido a essa andança dele aí. E a idade cobra, né? A idade cobra, a idade cobra. É, agora vamos falar de você, né? Vamos falar agora de você, porque o Gleif é uma criação, vamos dizer, de muito êxito. Como é que tá a sua agenda no sentido de lançar novos nomes, assim? No município de Altos, nós temos muitos talentos, né? No estado do Piauí. E esse destaque que o Gleif obteve foi considerável. Existe alguma pretensão da sua parte em dar continuidade a esse trabalho com outros artistas? Bom, no momento, Tony, eu tô trabalhando com um guia comercial aqui pra cidade. Esse guia comercial, ele comecei, em primeira mão, trabalhando com Facebook e Instagram. E, aos poucos, eu introduzi agora, recentemente, um aplicativo, onde ele tem toda uma base de clientes, aliás, do comércio da cidade. E, também, a gente tem toda uma parte de prestação de serviço. E, em relação a isso, já aproveitando a deixa, eu tenho a questão do lançamento, né? Eu tô vendo aí com alguns amigos que tocam na noite também, pessoas que trabalham carreira solo e também tem banda. A gente tá fazendo esse trabalho no futuro próximo aí, de juntar todo mundo num local só e fazer a divulgação de uma forma profissional, tratando a questão de agenda, com aqueles banners, gravando vídeos. Inclusive, eu tô com esse, eu e outro amigo meu, a gente tá com um projeto aqui de uma mini produtora aqui na cidade. A gente tá fazendo vídeo pra algumas instituições, aqui também, pessoas, comércio aqui local, Terezina também. E a gente tá aí pra levar, né, o nome da nossa cidade, o nome dos nossos artistas, não só pra nossa cidade, mas Brasil afora. E vai ser uma mídia digital, impressa? Como é que vai ser o guia? A gente quer... Na verdade, o guia, ele é digital. Ele é um aplicativo, a gente tá trabalhando mais em redes sociais. E também é um guia que, aliás, o aplicativo, ele é gratuito e tá disponível na Play Store, pra quem quiser baixar. Por enquanto, a gente não tem pra iOS, mas ele já é múltipla da forma. Em breve, a gente tá lançando também a versão pra iOS, as pessoas que usam o iPhone. Com relação à questão cultural, propriamente dita, tem alguma banda, algum artista, que esteja na mira do grande César Rosé? Tem, tem cinco amigos meus aí, que a gente tá, como eu falei, né, são pessoas que fazem carreira solo e outros que já tem banda. A gente tá já fazendo um trabalho de filmagem, em eventos particulares mesmo na cidade e já ter algum material pra gente já começar a trabalhar a questão da divulgação pra ver a aceitação do público aqui na cidade. E dá pra antecipar os nomes das férias? Vamos deixar em off aí por enquanto. E stand-by, né? Stand-by. Muito bem. Mas em breve a gente vai revelar pra moçada aí. Valeu. Inclusive a gente pode até estar compartilhando com você, pra você dar essa ajuda. Com certeza, será uma satisfação. Pois valeu, César. Muito obrigado a você. Eu que agradeço, certo? É uma, pra mim tá sendo uma honra demais estar participando aí do seu canal. Espero que a gente possa fazer isso por mais vezes. E queria dizer que pra mim foi um prazer estar revendo você e estar contribuindo de alguma forma pra cultura da nossa cidade. Deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações. Também compartilha, tá? Pra que nós possamos ganhar relevância e chegar a mais visualizações. Grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, além da notícia. Esse microfone, ele é muito bom, César.